Oi, eu sou a Erika Menchim, consultora de imagem e estilo, e eu tô aqui com mais uma convidada incrível. Hoje eu tô aqui com a Ana, da Feminaria. Correndo de vergonha. E Ana, já vou começar com uma bomba. Eu já vou começar direto na pergunta, porque a pergunta já vai deixar claro por que a Ana tá aqui hoje. Ana, por que que em 2017 a gente ainda precisa de uma rede pra fortalecer as mulheres? Porque não existe ainda, no mundo, um lugar onde a gente possa circular com tranquilidade e segurança, sendo valorizadas por aquilo que somos. Mulheres profissionais incríveis, impecáveis e com muita coisa pra mostrar, mas que ainda a gente tem um pouquinho de insegurança, porque justamente é aí que a gente sentiu falta quando a gente era pequena. Nós nunca fomos incentivadas a poder criar, nós nunca fomos incentivadas a errar, a cair, levantar, a tentar de novo. Então a gente fica muito tímida ainda dentro do empreendedorismo, dentro da empresa, quando a gente tá buscando uma carreira muito mais sólida dentro do ambiente corporativo. Existe ainda o glass ceiling, né, que a gente fala no ambiente corporativo, que é quando você chega naquele momento que você não consegue ultrapassar, porque a gente não tem a segurança e a oportunidade, muitas vezes, de quebrar esses, de fazer fissura nesses lugares. Então uma rede feita por mulheres, para mulheres, ela oferece essa segurança, esse braço forte, porque muitas vezes a gente não precisa de muita coisa, mas um, vai amiga, vai que eu tô olhando. É isso. Ótimo. Ana, então agora que já ficou claro, explica o que é a feminaria. Quem é você e o que é a feminaria? Eu sou a Ana. Eu sou a Ana, advogada, consultora jurídica de formação. E durante o meu período no corporativo, eu passei um momento muito complicado, que as coisas no trabalho estavam conflitando com os meus valores pessoais e o que eu queria pra minha carreira. E ali foi o meu glass ceiling, foi quando eu me identifiquei que tava ali na frente do teto de vidro e tal, não conseguia passar. E eu acabei entrando num estafo muito grande, quase, fiquei beirando o burnout. E foi quando eu comecei a fazer o planejamento da minha transição. Comecei a guardar o dinheiro, fazer ali o meu fundo de reserva, pra poder criar alguma coisa pra eu poder trabalhar com mulheres. A princípio, eu queria trabalhar com consultoria feminina, mas não tinha o formato muito bem desenhado. E foi quando eu comecei a desenvolver a feminaria. A partir de um grupo no Facebook, que eu comecei a entender a necessidade das meninas, ver quais eram as maiores deficiências. E ali eu comecei a desenhar a associação da maneira como ela é hoje. E o intuito da feminaria, o propósito da feminaria, é oferecer consultoria a custo baixo, e segurança e networking pra essas mulheres. Fomentando parcerias, o desenvolvimento delas, tanto dentro do empreendedorismo, quanto nas suas carreiras, mas dessa forma. É consultoria e acesso a custo baixo pra mulher economicamente ativa. Legal. E não é só... A gente tá em São Paulo, a gente tá na Casa da Feminaria, mas não é só pra São Paulo, né? Tem o formato de associação pra quem não... Pro Brasil inteiro, sim. A Casa, ela existe porque é uma crença pessoal minha. Eu acredito que a gente precisa ter um lugar físico pra gente poder trocar. Eu acho maravilhoso a internet, acho lindo o que tenha acontecido, mas eu acho que a gente precisa se aproximar um pouco mais. Porque esse olho no olho, essa troca, faz uma diferença muito grande. Então hoje a gente tem a sede oficial aqui em São Paulo, mas a gente atende as mulheres do Brasil inteiro via Skype. Mas o nosso projeto aí pra daqui pro final do ano é constituir vários núcleos em várias cidades onde a gente possa fazer esses encontros presenciais serem reproduzidos, onde existem essas mulheres que fazem parte da rede. Que legal. Muito bom. Ana, você tem uns posicionamentos muito interessantes no grupo, na página, no site. Enfim, quem conversa com você vê muito isso. O seu jeito de liderar essa associação, essa rede, uma das coisas que eu acho mais legal nessa história é o teu posicionamento a respeito do precinho. Pra quem não acompanha a Feminaria ainda, dentro do grupo você não pode usar a palavra precinho. Não, nem precinho amor, nem desconto, nem ajuda. Por que não, Ana? Porque tá diretamente ligado à valorização, à autoconfiança, à autoestima e tudo mais. A gente já tem um histórico. Eu tô falando aqui no sentido genérico, assim, na maioria das mulheres e a experiência que eu tenho em conviver com elas profissionalmente. A gente tem uma dificuldade muito grande em valorizar o nosso próprio produto porque muitas vezes a gente empreende ou a gente tá desenvolvendo um negócio mas a gente não consegue vê-lo como um negócio, assim. A gente tem dificuldade. E a nossa relação com o dinheiro. Como a gente associa ganho profissional e ganho financeiro a sucesso e tudo mais. Algumas coisas foram aprendidas socialmente. A gente aprendeu que talvez a posição de riqueza ou de sucesso via econômica da mulher foi um pouquinho deixada de lado. A gente não foi tão incentivada. Então a gente tem uma relação um pouquinho mística com o dinheiro. A gente não sabe qual é a medida do retorno. E por tudo. Por como a gente vai lidar com o nosso ambiente, com as nossas amigas, com o nosso parceiro, quando a gente ganha mais, enfim. A grana é um lance complicado ainda pra mulher. Quando eu falo que a gente não pode usar a palavra precinho, é justamente pra trazer pra perto da gente essa valorização. Então, por exemplo, eu acho seu trabalho maravilhoso. Eu acho incrível você ser uma consultora de estilo e tudo mais. Eu tenho meu budget mensal. Se eu vou pedir pra fazer sua consultoria e ela estiver dentro do meu budget, é lindo. Eu vou lá e vou pagar. Eu não tenho o direito de chegar e falar, Érica, faz um precinho, amor, porque eu tô precisando, porque eu tô com dificuldade. Existem várias situações. Quando você tá precisando de alguma coisa, de um produto de primeira necessidade, eu acho que dá pra ser negociado, eu acho necessário. E a própria profissional que tá oferecendo isso, ela consegue reconhecer. Eu espero que ela consiga. E aí ela vai negociar esse valor. Quando a gente tá falando de um item que não é a primeira necessidade, que é uma coisa que a gente quer adquirir pra vida, ou que a gente gostaria de ter, tipo, uma consultoria de estilo, eu acho que a gente precisa guardar a grana pra poder investir nisso, do que expor a profissional a essa situação de fazer o precinho. É chato, é desrespeitoso, sim. Não é uma relação legal, porque você desvaloriza o trabalho alheio e automaticamente você vai desvalorizando o seu. Porque se você tem essa visão do precinho, que você pode pedir aquilo, você também não tem uma relação boa com o teu preço. Exatamente. Esse é outro ponto que eu queria chegar. Eu tenho uma opinião pessoal que é... Quando a gente desvaloriza o trabalho do outro, a gente não tá valorizando o nosso trabalho, o nosso dinheiro. Como que a gente pode fazer pra se valorizar mais, então? É, aí vai cair um outro ponto que eu falo o tempo inteiro. Autoconhecimento é o caminho do êxito. Não tem jeito. Quando você se conhece, quando você sabe o seu limite, quando você sabe o valor do teu trabalho, é um processo lento. É um processo muitas vezes doloroso, porque você vai encontrar algumas coisas que você não vai... Não vai ser fácil pra você lidar. Mas o autoconhecimento, ele resolve muita coisa. Ele resolve no meu posicionamento com relação ao meu trabalho, no momento que eu vou, né? Eu ofereço um desconto, no momento que eu vou, não dizer sim pra um cliente. Ele vai fazer com que eu estabeleça limites na lida com meus superiores, com todo mundo. Então, a partir do momento que eu invisto no meu autoconhecimento, no conhecimento da minha posição, como eu quero me colocar no mercado, como eu quero que as pessoas vejam o meu produto, o meu serviço, o tipo de cliente que eu vou atrair pra mim, o tipo de relação que eu vou criar com esse cliente, Todo esse vínculo, ele é construído a partir da sua visão. Então, se eu hoje valorizo o meu trabalho de uma forma mais... Eu quero construir relações mais empáticas, vínculos mais duradouros, eles não vão estar necessariamente baseados no preço. A gente precisa colocar... Tirar o foco um pouco do dinheiro, porque ele não é o resultado do teu trabalho. São muitas coisas envolvidas. E eu acho que é isso. O autoconhecimento, você vai gerar uma autovalorização, você vai conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre a relação que você quer manter com as outras pessoas. Isso na vida. Não necessariamente... Não só na relação comercial, que é importante, mas na vida. Ótimo. Muito bom. Ana, a Feminaria começou como uma rede pra fomentar o empreendedorismo feminino. E hoje ela não é mais só pra empreendedoras. Conta um pouco dessa mudança. Quando a gente fala de empreendedorismo feminino, quando a gente fala de mulher, a gente tá falando de gênero, enfim. Mas não existe a possibilidade de você fazer uma mudança dentro do universo feminino que não envolva todo o ambiente que circunda essa mulher. Então, se eu tô falando do empreendedorismo feminino, querendo fomentar isso, e fomentar o desenvolvimento profissional dessas mulheres dentro das empresas, como eu não vou levar pra dentro das empresas esse diálogo? Então, o que a gente percebe, o que eu percebi na minha vida no corporativo, e que eu desenvolvi aqui pra Feminaria Atuar, é que é um efeito cascata. Então, quando você chega na empresa, e você fala com o CEO, com o diretor, e ele compreende a necessidade de trabalhar para a equidade de gênero, você consegue fazer uma escala. Então, quem tá diretamente abaixo dele vai entender, e assim sucessivamente. Então, o que vai acontecer? Os chefes de equipes, as lideranças masculinas, vão aprender que promover uma mulher também é mexer no PIB. Porque tudo isso tá ligado, é o inconsciente coletivo, né? É o consciente junguiana, depois a gente fala disso. Mas, quando você envolve todo mundo em torno de uma causa necessária pra movimentar a economia, hoje, a gente precisa falar com todos os lados. Então, a gente fala com as meninas, pra que elas tenham segurança, pra que elas consigam se desenvolver. E a gente fala pra dentro da empresa, pra que eles tenham consciência que eles estão recebendo essa mulher, que ela tá preparada, e que ele precisa também valorizar e incentivar isso. De uma forma que todo mundo, em conjunto, trabalha. Legal. E não é só uma coisa voltada pra negócios, né? Isso também eu acho super interessante aqui na rede. A Feminaria tem esse acesso pras associadas de fazer algumas consultorias. Eu sou uma consultora da Feminaria. E aí, aqui tem, por exemplo, eu que falo sobre estilo, tem gente que fala de marketing, tem advogada, mas tem a Ana que dá mentoria de negócios, mas tem, por exemplo, nutricionista. Sim. Então, assim, é uma coisa bem ampla que coloca a mulher mesmo, pela minha visão, né? De colocar a mulher no sentido de, olha, você tem que se cuidar por inteiro. Exato. Não é só o seu negócio, não é só você. Tipo, é uma cadeia, né? Sim. Uma rede de coisas, uma rede. Sim. A gente fala do empoderamento profissional, mas pra gente poder ter tranquilidade e exercer a nossa profissão, a gente precisa estar bem. Então, a Feminaria tem psicólogas, tem coaches, tem nutricionistas, tem obstetras, ginecologistas, tem quem faça consultorinha, inovação, startup, tudo isso. Porque se eu não tô bem, se a minha cabeça não tá boa, se ela não tá ligada diretamente com o que eu sinto e com quem eu sou, como eu vou conseguir trabalhar? Como eu vou conseguir ser o... É o que eu falo assim, não adianta você fazer um coach de alta performance se você ainda não começou lá atrás no autoconhecimento, em se entender, e aí depois você vai passar pra L pra saber se o seu estilo tá de acordo com aquilo que você gostaria de passar pro mundo. É um trabalho em cadeia, é um conjunto mesmo. Isso é super importante, né? Porque a gente vive agora num período que a gente fala muito sobre empreendedorismo, principalmente empreendedorismo feminino, a mulher acaba empreendendo por falta de... É o que você falou, chega ali num teto. Sim. Ela não consegue expandir e ela acaba empreendendo por causa disso. Mas a gente fala muito dessa história, eu vejo muito aquelas pessoas assim, tipo no Instagram, trabalhe com o que você ama e você não vai ter que trabalhar nenhum dia da sua vida e não pode dormir, tem que trabalhar e alta performance, não sei o que, e não dorme, não se cuida, nananana, tipo morre. É um perigo. Eu acho isso perigosíssimo, assim. E não pode, né? Por isso que é tão importante isso que você colocou, tem até obstetra aqui, eu não sabia que datinha. E ela é genial, assim, que ela trabalha com essa coisa da obstetriz, da ginecologia, muito mais delicada. é um trabalho lindo. Com relação a essas motivações, é muito perigoso. Porque muitas vezes você vê, a gente vê aqui, chega empreendedora, ela segue todos os Instagrams sobre motivação e tudo mais e tenta alcançar aquilo que estão dizendo pra ela. Isso é surreal. É surreal. Porque ela não descansa, ela não olha pra dentro, ela só quer fazer, 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 perde fôlego e não consegue. E aí ela desiste. E aí ela fracassa. Então, uma das coisas que são centrais aqui na feminaria é respeitar a singularidade das mulheres. Então, não adianta eu chegar e conversar com uma mulher. Eu tô vendo que ela tá tentando ali empreender, mas não faz parte do perfil dela. Ela faz parte de um mundo mais corporativo, mais seletista. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Ninguém precisa empreender, ser genial, tá na crista da onda, ser digital influencer, nada disso. Tem lugar pra todo mundo. E se todo mundo conseguir respeitar, se respeitar e se colocar na sua posição, não tem erro, vai dar tudo certo. O sucesso, ele vem. E o sucesso é subjetivo. Pra mim, ele representa uma coisa, pra ela e outra. E assim, pra cada uma dessas mulheres. Então, não existe fórmula pronta, gente. Não existe fórmula pronta pra nada. Não existe. Então, o caminho é o autoinjecimento. Não existe pra roupa, não vai existir pro resto, né? Imagina, imagina. Muito bom. Ana, como faz pra... virar uma associada da feminaria? Qual que é a diferença? Explica um pouco disso pra gente. Como o nosso propósito é oferecer consultoria a baixo custo, a gente tem três planos, né? Um que abraça as mulheres que não moram em São Paulo. Outro que abraça as mulheres que moram em São Paulo, mas tem o seu local de trabalho. Então, elas só precisam da consultoria, do nosso apoio, dos nossos eventos de network. e tem aquela que precisa de um ambiente pra trabalhar. Então, ela consegue aliar a consultoria mais o ambiente profissional nessas escalas de preço. São três valores. E pode acessar o nosso site, que é www.feminaria.com.br. Tá aqui na descrição. E tá tudo explicadinho ali como você pode fazer parte. Ou pode vir direto aqui na casa também. Tomar um café. E a gente bate um papo. Obrigada, querida. Foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. Eu escolhi roupa. Eu quero que isso fique claro. Pra participar. Mas agora eu tô bem melhor. Eu que agradeço. Obrigada. Sim, eu queria que ficasse clara no ar que a Elie tá aqui desde o comecinho. e que a gente conversa muito. E toda vez que eu vou colocar alguma coisa nova na feminaria, eu pergunto pra ela. Porque eu acho que, além de ser uma profissional incrível, ela compartilha desse meu pensamento de que somos seres singulares e precisamos de atenção individual. Então, obrigada pelo convite. Obrigada. Se você curtiu esse vídeo, curte, compartilha, manda pra mulherada que você conhece. E a gente se vê na semana que vem.